A minha vida e a sua vida estão unidas em consagração Sabe, quando Deus fez terra, céu e mar Ele fez o amor, me fez pra te amar Cruzou o meu, destino ao seu, fez nascer nossa paixão Duas vidas em um só coração Sabe, hoje sei por quem estou aqui Eu nasci pra amar você, você a mim No cheiro doce dessa emoção, alimenta o meu viver Obrigado Deus, e mais posso querer Por isso Forte como o sol Lindo como o céu É o nosso amor, o nosso amor, o amor Grande como o mar, livre como o ar É o nosso amor Brilho na escuridão, é o nosso amor Poesia na canção, é o nosso amor É ternura, é paixão, alegria e sedução Duas vidas em um só coração E por isso Forte como o sol Lindo como o céu É o nosso amor, o nosso amor, o amor Grande como o céu Grande como o mar, livre como o ar É o nosso amor, o amor É o nosso amor, o amor Brilho na escuridão, é o nosso amor É o nosso amor, o amor Poesia na canção, é o nosso amor É ternura, é paixão, alegria e sedução Duas vidas em um só coração E por isso Forte como o sol